Aqui tem música no Mulheres agora, ele tá com a gente pra cantar seu sucesso, Ivonei Fernandes, bem-vindo! Não, nunca mais eu peço a boca, dois, um, até a distância da sorte, três, vou tentar não perder, senão eu volto tudo a perder, vou te esquecer. Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender, vou te esquecer, pode escrever, mas escreve de lápis que eu posso me arrepender. Se eu passo uma coragem, eu volto pra você. Esquecer, pode escrever, mas escreve de lápis que eu posso me arrepender, vou te esquecer. Seja bem-vinda, Ivonei! Obrigado! Obrigado, satisfação é minha. Ah, tá ligado, fica tranquilo. Satisfação é minha de estar aqui nesse seu programa, Regiane, quero te agradecer de coração pela oportunidade. Tudo bem? Ó quem quer te dar um beijo também. Tá bom, se quiser ser meu sobrinho já tá convidado, cê é lindo. Ai, a gente ia ser um pé de tempo, né? Obrigado. Calma-te, não assusta o moço, é a primeira vez que ele tá aqui com a gente. Primeira de muitas, né? Primeira de muitas, com certeza. Agora me conta uma coisa, o que que veio primeiro, o sucesso na música ou na internet? Na internet. Na internet. Na internet. E tudo começou com seu avô, é isso? De onde veio essa ideia? É, veio a inspiração do meu avô, né, pra fazer vídeo de humor, e aí eu fui copiando muitas coisas deles e inventando outras coisas também, e deu certo. Primeiro no humor, depois veio a música. Ah, é? Isso. E aí você escreveu uma música, colocou na internet e já bombou. É, na verdade eu fiz um CD com regravações antigas, né, de Seresta, de grandes cantores, e aí estourou, né? E você também dá dicas de concertos, de eletrodomésticos. Gente, é muito assunto aqui pra gente conversar, viu? Primeiro que tem o seu Osmar na história, né, que tem toda essa veia humorística, né, dentro do seu conteúdo. Sim. Mas você também dava dicas de como concertar eletrodomésticos, é isso? Antes da internet eu trabalhava com o concerto de ar-condicionado, né, é a minha profissão, ainda hoje sei fazer, né, inclusive já vi um monte aqui que eu sei mexer nesse ar-condicionado aqui. Ajuda a gente, também é uma boa. Tá me ajudando. E trabalhava nessa área lá no Tocantins, e quando surgiu a internet, aí no prazo de quatro meses eu abandonei essa área e fui trabalhar só com internet. Tá. Aí depois de um ano veio a música, aí eu fui trabalhar com humor e música. Que maravilha! Seu Osmar se sente homenageado, como é que é a participação dele nesse conteúdo todo? Sim, ele gosta bastante porque ele se vê, né, eu sou um neto muito parecido com meu avô e eu quero até mandar um beijo especial pra ele e pra toda minha família lá de São Bento, do Tocantins. É, mas ele acha bom demais, ele gosta de assistir, ele é um idoso, assim, muito divertido. Ele tá com hoje com 78 anos já. Tá, e você já tá com um CD gravado, então já gravou até DVD, né? Já, gravamos um DVD ano passado lá em Fortaleza e agora em novembro vamos gravar um outro lá em Palmas, um outro DVD aí pra galera. Na primeira quinzena de novembro a gente vai gravar e até no fim do ano aí já vai tá lançado também. E já tem parceria também com gente bombando por aí também, né? Tem várias parcerias aí com os melhores cantores do Brasil, eu só não posso falar aqui com quem ainda porque não tá definido 100% por causa de logística, mas com certeza serão grandes cantores. Ah, muito bom. Tem agenda pro pessoal conferir no Instagram? Tem, tem, sempre. Aqui pra São Paulo, região? Em São Paulo eu vim pra participar do programa seu, né? Ah, que honra! Mas a agenda você consegue conferir no Instagram, arroba Evonei Fernandes. Arroba Evonei Fernandes, se não segue ainda vai lá gente, arroba Evonei Fernandes, Evonei com um Y no final. Fala tia, vem amor. O que que você quer falar? Deixa eu fazer uma pergunta, não quero estorvar Evonei. Não estorva nunca, tia. Mas o teu avô é solteiro? Ih, alá. Casado. Seu Osmar já era, tia. Beijo seu Osmar. Primeiro você cantou o neto, agora você vai tentar o avô, é isso? É, porque o neto já viu que não rolou, né? O velho tá casado. Beijo velho da velha. E lá ia dar certo que ele é garimpeiro. É velho que tem dinheiro, garimpeiro ouro. Ih, ó. Júlia? É, garimpeiro. É mesmo? Olha que bebida linda. É, ele é dono de vários garimpe legais. Ah lá, gente. Dá um beijo dele. Tá bom. Tchau. Querido, muito prazer te conhecer, viu? Igualmente. Obrigada, muito mais sucesso pra você. E até uma próxima aqui no Mulheres, tá bom? Obrigado, Deus abençoe você e sua carreira sempre. Muito bom, você também. Olha, gente, essa sexta-feira tem muito prazer.